E aí pessoal, beleza? Nós faremos o unboxing e o review da máquina de corte UOL Classic. Então vamos agora para a próxima tela. Então as especificações é que é da marca UOL. Cor, amarelo e preto. Modelo Classic profissional. Peso é 575 gramas. Aqui também tem as medidas. Alimentação é 110 ou 220 volts. As informações adicionais é que ele vem com uma alavanca prática para ajuste de corte. A lâmina é cromado, então é a prova de ferrugem. É uma máquina de corte profissional, então se você for entrar no site do fabricante, em vez de linha doméstica, ele é o primeiro, o mais barato da linha profissional. Então para quem for utilizar em casa pode ter certeza que é um bom produto para você utilizar na hora de fazer o corte de cabelo. Ainda mais em plena pandemia, o motor é chunte, a lâmina é standard cromada e o bom é com fio. Então você não precisa ficar esperando carregar a bateria. Então eu achei mais prático uma máquina de corte que seja com fio. Aquele que você pluga na tomada. Ele acompanha seis pentes graduadores, conforme vocês podem ver aí na imagem da direita. Ele vem com o óleo lubrificante, que é bom toda vez que você vai utilizando, é bom você lubrificar para não ficar emperrado a máquina de corte. Pente, pincel de limpeza e protetor de lâmina, né? Aí vamos lá. Aqui vocês podem ver, esse é o anúncio que eu acabei comprando, né? Vocês podem ver que esse produto é vendido por grandes lojas de e-commerce, como Magazine Luiza, lojas americanas, Extra, Ponto Free, essas coisas. Mas o ruim, que não é vendido diretamente nessas lojas, sempre eles são meio que intermediadores, né? Então vocês têm que tomar cuidado, vocês podem ver, eu deixei destacado em vermelho, é quando qualquer dessas grandes lojas aparece vendido por, né? Que nesse caso foi a tecla certa, né? Então quem é que está vendendo não são essas grandes empresas, né? Quem é o vendedor mesmo é essa tecla certa. No meu caso, eu acabei comprando, né? Se eu não me engano, pelo anúncio da Americanas ou da Submarino, que também faz parte do mesmo grupo, né? E quem estava vendendo por trás era a tecla certa. E eu comprei dessa loja a tecla certa e tem uma coisa que eu não gostei, pois eles me entregaram produto usado, né? Então isso é uma coisa que eu vou comentar sim no andar do vídeo, né? Aqui assim aparece o preço, né? De R$299 sem o valor do frete. Esse é o preço que está hoje, né? Que eu estou publicando o vídeo. Mas na época eu acabei comprando isso aí, acho que foi em janeiro, né? Desse ano, né? De 2021. E naquela época com frete eu paguei R$215. Então olha a inflação que nós tivemos nesse meio tempo, né? Então a próxima tela que eu gostaria de mostrar é cuidado quando o produto for vendido por uma outra empresa. Então sempre fica ligado nesse vendido por, né? E não recomendo essa tecla certa, né? Então cuidado com essa maldita loja, tá? Então vamos para o unboxing. Agora estamos fazendo aqui o unboxing do produto. E vocês podem ver aqui a caixa. Uau! Da linha profissional Tecnologia americana E o bom é que é com fio, né? Então você não precisa ficar esperando carregar. E eu também não gosto, né? De produtos assim Que seja a bateria Porque Esses feitos de bateria Passa mais ou menos uns Um ou dois anos A bateria já começa a ficar viciado, né? Então não segura assim muito a carga Então eu prefiro assim Produtos que sejam com fio, né? E aqui vocês podem ver, né? A caixa, né? A parte de trás Com algumas das especificações, né? Então vamos aqui abrir Aqui a minha tesoura clássica, né? Então, né? Depois que eu abri o produto Eu tive assim uma grata surpresa Pois a empresa Essa tecla certa Eles entregaram o produto usado Então vamos lá Aqui é o conteúdo Vocês podem ver, ó Olha os cabelos assim Pequenos cortes aqui Então, pô Alguém Alguém deve ter usado uma vez Né? Eu acho, né? Alguém deve ter comprado Usou uma vez Não gostou Devolveu E a empresa assim Em vez de ficar no prejuízo O cara meio que Deu uma gambiarra Aqui na embalagem E vendeu novamente Como se fosse novo, né? Então Isso é uma das coisas Que eu não gostei dessa empresa Então Ficar ligado Né? Nessas dicas Que eu dei pra vocês, né? Então aqui Eu poderia ter devolvido o produto? Sim Eu poderia Mas isso aqui Até eu mandar pelos correios Né? Ter o custo de devolução É É uma outra dor de cabeça Né? Até pedi outro Eu falei Quer saber Ainda ele Ele ainda tava com Ó Vocês podem ver Ó O Pequenos pedaços de cabelo Né? Então É uma coisa que me deixou assim Meio Meio chateado, né? Mas como eu precisava cortar cabelo Eu tava com o cabelo assim Bem Bem comprido Então Eu acabei deixando passar E E ele tava funcionando Ele tava 99% novo Então Eu decidi ficar com ele, né? Então É um produto assim Bom, né? Aqui O comprimento do cabo Também é bem Bem longo Então É bom pra você também utilizar Em casa E também É uma linha profissional Então Você também pode utilizar Caso alguém tenha um Um salão de beleza Então É Um produto assim Pra quem tá iniciando assim A carreira, né? Um produto assim Eu acredito que o preço tá bom Né? Na época Que conforme eu comentei assim Anteriormente Eu paguei R$215, né? Em janeiro de 2021 Hoje tá em torno de R$300 Mais o valor do frete, né? E aqui é o O dispositivo pra você ligar Ou desligar Aqui é pra você Você pode fazer o ajuste, né? Do corte Então você pode Avançar ou não Esse aqui é o protetor, né? Da lâmina Então essa Essa parte aqui É cromado, né? Então Não tem perigo De acumular ferrugem, né? Ou de enferrujar E aqui o ajuste Você consegue fazer assim Você pode Fazer o ajuste Assim da Da lâmina Né? Então Eu vi que é um produto Assim bem Bem robusto, né? E serve assim Bastante Principalmente nessa Época de pandemia Porque Assim Evita, né? De você Ir assim No salão De Ou no barbeiro Ou no salão de beleza E você Fazer o corte Então Você evita, né? De ter essa Aglomeração, né? Então Vai ajudar bastante, né? Pra você também Cortar o cabelo em casa, né? Então É É uma coisa assim Que vale a pena E outra Vamos considerar Que hoje em dia Você vai pagar Por um corte de cabelo De 30 a 50 reais Em média Estou falando assim Um corte masculino Então Pode ter certeza Que De Entre 6 a 10 V 10 cortes Que você fazer Com isso aqui Já paga o investimento Da máquina É lógico Que Alguém também Tem que ter Essa habilidade De corte, né? Mas É Acho que vale a pena Assim Servir como cobaia Durante uma Duas vezes, né? Aí a pessoa Vai Tendo experiência Essas coisas Então Você tem que pedir Pra alguém Cortar pra você Então Você tem que ter Essa pessoa Também, né? Acompanha também Esse Esse Paint Então É Melhor do que nada Se vê Então É Bem-vindo No kit Aqui O Manual de Instrução É Se bem que Eu não leio Assim Manual de Instrução Né? Mas É bom Assim Pra deixar Registrado Assim Quem Quem Tenha jogado Fora Então Vocês podem Dar uma Pausada No vídeo E Depois Lê Atentamente Né? Então Vou Tá Passando Aqui As informações Deixa eu Abrir Ele Aqui Então Eu vou Passar Assim Todas As Telas Então Pra quem Assim Tem Alguma Informação Que Tenha Perdido Ou Tenha Jogado O Manual Então Vocês Podem Dar uma Pausada No vídeo E Depois Dar uma Lida Né? Então Aqui Tá Todas As Etapas Do Manual Então No meu Caso Assim Quem Tá Cortando Aqui Cabelo Pra Minha Minha Mãe Ela Ela Já Corta Muito Bem Né? Com isso Assim Deu Pra Economizar Uma Boa Grana Né? Com O Barbeiro Então Pode Ter Certeza Que Em 8 A 10 Meses Né? Você Paga O Investimento Dessa Máquina De Corte Então Eu Recomendo Né? O Produto Né? Mas Eu Não Recomendo Essa Empresa Tecla Certa Né? Fiquem Ligado Né? Com Essa Dica Que Eu Dei Pra Vocês Né? Eu Vou Tá Colocando Também O Alguns Anúncios Né? Onde Vocês Podem Adquirir O Produto Se Mas Acho Que Se Você Garimpar Bem Em Outros Sites Você Consegue Um Pouco Mais De Desconto Então É Uma Coisa Que Ache Me Estranho Né? Que O Próprio Site Do Fabricante É Mais Caro Do Que Esses Revendedores Né? Então É Uma Coisa Que Eu Usado Né? Então Aqui São Todos Os Todas As Pentes Que Tem Eu Vou Estar Mostrando Assim Cada Uma Delas Então Nossa Vai Vai Ser Muito Bom Para Assim Você Cortar O Cabelo Em Casa Né? Então Eu Tô Tô Gostando Realmente Eu Tô Economizando Uma Boa Grana Com Corte De Cabelo Se Não Me Engano Acho Que Minha Também Comprou Não Dessa Marca Ela Tinha Já Tinha Um Uma Máquina De Corte De Cabelo E Ela Também Tá Economizando Bastante Pois Tá Cortando Também Pros Filhos Então Tá Economizando Uma Bela Grana Com Corte De Cabelo E Aqui Vocês Podem Ver O Óleo Lubrificante Mas A Embalagem Tá Aberta Porque Essa Maldita Loja Entregou Um Produto Usado Então É Uma Coisa Que Me Deixou Chateado Mas Esse Óleo 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 Vale A Pena Toda Vez Que Você Vai Usando Pinga Assim Na Lâmina Né Pra Que Lubrifique Né Porque Se Você Tipo Não Usar Assim Deixa Várias Vários Cortes E Não Lubrificar Então É Bem Capaz Da Máquina Travar Né Então É Recomendável Você Assim De Tempos Em Tempo Dá Uma Lubrificada Na Máquina Tá Então É Isso Espero Que Vocês Gostem Do Vídeo Das Informações Deixe Seu Like Comente Compartilhe E Se Inscreva No Canal Valeu